Fala, galera! Tranquilo que a igreja era com mais um vídeo. E a gente tá aqui com Jojo, Desired Adventure. É, é... Stand Legends o nome. Cara, como vocês podem ver, é um jogo completamente clandestino aí de Jojo. Mas a qualidade é boa, cara. Não é tipo uns que eu trago, não. Esse true parece ser um jogo idol bom, até deitado, cara. Quando o jogo é idol e é deitado, é bomba, cara. É bom, não tem como. Vocês viram a qualidade? Tamo aí, ó. Acabei de criar a conta aqui no servidor 10. Tá lembrando muito aquele One Punch, old school, né? Vamos ver aqui como é a pegada desse jogo. Vou sumonar aqui. Tá cheio de códigos. Olha, vamos ver a animação. Eu tive que mutar porque eles usam o som do jogo, né? Como é clandestino, eles usam o som do anime e da copyright strike. Então, pô, não dá, né, velho? Vamos lá, vamos lá. Jojo, os homens das poses duvidosas. Cara, Jojo é excesso de testosterona. Eu só vi a primeira temporada de Jojo Bizarra de Ventre, mas eu não vi nada viadagem lá. Na verdade, Jojo Bizarra de Ventre é o... Pelo que eu vi, é um anime que ele fala sobre moral, ética, né? Pô, é muito foda. A família royal do principal era muito foda. O pai dele, ele... O Dio é o único boiola aí desse anime. Então, vamos lá, então, ó. Então, aí, os irmãos, né? Os irmãos, mais ou menos irmãos, né? Dio e Jojo. Toma. Caralho, o cara coma clicando, velho. Não é idol. Isso aqui é Street Fighter Duel. Meu Deus, fizeram igual Street Fighter Duel? Eu não acredito. Cara, turn off skill animation, ó. Dá pra tirar skill animation ainda. Já é melhor que o Epic Seven. Já tá melhor. E ainda sai outro cara aqui pra bater. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, rapaziada. Caralho, mano. Que jogo bom, hein? Olha o combo. E quando tá no ar, eu já combo com o Dio. Isso aqui é muito bom, rapaziada. Não tem como. É, já Street Fighter Duel Gameplay, só. Hum. O mochiroides, cara. Aí só os otakus entenderam o que eu falei. Interessante. Vamos lá. Cara, é... É... Me surpreendeu. Eu não esperava que fosse gameplay, né, mano? Aparentemente, esse game é bom mesmo, cara. É... Me surpreendeu, ó. Espero que tenham mais jogos de anime nessa pegada aqui do Jojo. Tá ligado? Eu sei que... É difícil, mas o Naruto, o One Punch, tá ligado? O Demon Slayer. Nessa pegada aqui, eu fico jogando na live. E eu sei que a galera vai jogar também. Botei no Automatics. Vamos ver esse automático desse jogo. É bom ou é ruim que nem o do... É... Cara, o Dio é bom, né, mano? O Dio é bom, né, mano? Ah, bora sim, bora. Esse aqui vai ser Game of the Year, viu, rapaziada? Eita, o Dio... O Dio Giga. Giga Dio. A Vampire Dio. Vampire. Tome, tome, porrada. Eita, deu merda. Vamos perder, xa. Aqui acabou. Aqui tá acabando, cara. Tá no automático. Chegou o guerreiro. Bateu. Acabou, já era. Ó. Aí tá mostrando as cenas do anime, cara. Aparentemente... Cara, esse jogo não tem cara de ser clandestino, não. Parece ser bem oficial, hein, mano? Alguém sabe dizer se é oficial? Porra, muito massa, velho. Vamos lá. Pô, esse jogo aqui tá com cara de oficial. Talvez não seja, mas... Já viu, ó. O meu nome aqui, ó. K-Gretz. Que... Porra. K... Oh, oh. K-Gretz. 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 Impossível já ter esse nome. É isso. Cara, fui jogar um jogo aí. Os caras botaram meu nome e as variações, ó. Botaram K-Gretz. Botaram K-Gretz, Y-T. Tá legal? Os caras fizeram tudo pra me derrubar no game. Aí eu agora tô ligeiro, velho. A primeira coisa que eu faço é procurar botar meu nome. O que é isso aqui, hein? Deve ser pra upar, né? O personagem. Uma pena. Cara, tem muito botão vermelho. Eu acho que já acabou o tutorial, clã. Agora a gente já pode sumonar. Olha isso. Então, o re-roll do jogo é praticamente 5.000, né, cara? Vamos lá, então, ó. Aqui tem... Erase pra Gifts. Dois Morph Card. Top Up Cumulation, né? Pague e ganhe. É, todo jogo, Idol, é extremamente patroness, né? A gente sabe disso. Não tem show-ro-ro. A gente vai jogar full free to play. Mesma pegada, que nem a gente jogou Street Fighter Duel e os outros. Dominar o servidor. Full free to play, tá ligado? Sem muito migué. Vamos lá. Eu vou comprar tudo. Ah, não pode. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Benefícios. Vamos lá. Vamos ver tudo aqui. Pra começar. E tem, né? Os códigos, rapaziada. Tem códigos aqui. Então, a gente vai ter a chance de fazer a boa. Só activity. Olha aí, ó. Toma. Toma. Obtenha, ó. Cara, tem uns bonequinhos, né? Ali. Porra. Tá pro reto. Olha aí, ó. Vamos embora, rapaziada. Passaporte. Aí, ó. Tem um passe-batalha aí, que é chamado Passaporte. Top Up. Cara, eu não me liguei. Tá PTBR? Não tá, né, cara? Infelizmente, não vai tá PTBR esse aqui, né? Porra. Mas também, né? Graças a Deus, vocês têm o Keygrass, que é multi-language. Vamos lá. Seven Days, ó. Cara, quanto botão vermelho pra clicar aí? Eu só consigo fazer as coisas quando eu clico em todos os botões vermelhos, tá ligado? Eu tenho essa doença psicológica. Vamos lá. Vamos lá. O que a gente mais tem aqui? Tem Recrutar. Tem Bag aqui, ó. O que é isso? Vou abrir, ó. Pô, ganhou um herói, foda-se. Ganhou um herói? Ah, não, ganhei. Ué. Alguém, o quê? Tá, vamos lá. É... Vou colocar os códigos agora, porque deve ser aqui. Agora tem que saber onde bota os códigos, tá ligado? Esse é o problema, velho. Activation Code. Beleza, pô. Eu vou pegar os códigos aqui agora. E a gente vai passar. São alguns... São poucos, tá? São... Eu fico até feliz de ser pouco, porque estende, ó. Estende Legends, o primeiro código. Vamos ver o que o jogo vai dar. Vamos ver se é código bom ou ruim. Eita! Não sei se é bom. Agora a gente tem Estende Jojo. Jojo. Estende Jojo. Toma. Uau, né? Agora a gente tem o Jojo 777. Eita. 777. Olha. Pô. Agora a gente tem, ó. Activation. Jojo 888. Pelo menos os caras não botaram 666. Quer dizer que não são do diabo, né, velho? Ok. A maioria dos jogos bota os 666 achando que é bonito. Agora, Jojo 999. É, meu irmão. E agora, por último. Jojo caiu quem? Caralho! Collab? Jojo... Ca... Ca... Caquiou... 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 Toma. Eita! Ganhamos o Caquiou... Ganhamos ele ou ganhamos o Fragmento? Tem que ver isso aqui, ó. Characters. Ganhamos ele! Caquiou no nosso time. Foda-se! Agora a gente vem aqui, ó. Vamos ver o que a gente conseguiu mais. Aceita o Character. Toma. Toma É que é isso aqui, mano Eu não peguei visão Ganhei coisa que só agulha, tudo nada Tá, vamos lá, agora eu vou recrutar Eu tenho Aqui tem o Epic Recruitment Eu não sei como é que eu Sumono no Epic Aqui o Normal, né O Normal a gente tem, dá pra vir até Rank S Ah, entendi, Rank S é o máximo, né Vamos dar uma olhada aqui Nos Rank S do jogo, a gente tem Vários, hein, mano Cara, pra um jogo igual que acabou de lançar Você ter tantos Rank S assim Olha isso Tem o Jotaro Cujo Joseph Joe, esse aqui é o que eu quero, mano Ah, eu gosto dele demais, cara Porra Mas cadê o que bate na mãe? O que bate na mãe é absurdamente roubado Ué, não tem o Jojo Mentira Ah, o Jojo, olha o Jojo Cara, não tem o O que bate na mãe Nem fudendo que não tem O Botarone Rank A Que crime, cara Ué, cadê ele, cara? Cadê o Jotaro? Ah, ele aqui, né? É ele aqui? Não, é não É ele? Não é? É? Não sei, cara É o primeiro Ah, é ele novinho, é? É ele novinho aqui? É ele novo, né? Ah, então vai ter a versão dele mais velho depois, né, cara? Bota fé, velho Vai ter em banner Toma, bala É aqui que o He-Hole vem, cara Cara, sinceramente Eu só preciso de um Rank S Pra eu ficar na conta Que eu tô afim de He-Hole, não Para com isso Joe, Joe Bizarre Adventure Nem fudendo que veio essa porra Meu Deus Que coisa estranha Não quero não, velho Faz isso comigo não, mano Caralho Mano Nem fudendo que isso é normal Não é normal não, velho Nopes É que strange Eu tô comprando aqui Vou meter bala Não tem outra Toma, tem um 10 Bora Bora, vamos lá Toma É agora, clã Calma, calma Bizarre Adventure Joe, Joe Flopei Flopei, clã Flopei, e aí He-Hole Flopei É He-Hole, clã É ou não é? Eita, olha Tem 1.600 Tu compra onde Ah, tá bom Vou juntar Mano Sem choro Dá pra dar ali, tá ligado? Dá pra ir Não precisa dar Re-Hole Não fala pra mim que precisa dar Re-Hole Não precisa Olha só Olha só Eu tô com quase Mais um tiro de 10 Eu vou pegar as coisas aqui E a gente mete bala, cara Não tem segredo Vamos lá Olha Ah, vai dar bom Vamos lá, vamos lá Vamos lá Golden Arrow Shop Mysterious Top Up Tem alguma coisa aqui Grátis Sim É grátis Eu pego, tá ligado? Aqui a gente vai ter Obten Olha A gente tá pegando As recompensas, cara A gente tá pegando As recompensas aqui Pra Ó Character's Story Eita Pegou aqui, ó Toma Só isso Tranquilo Gift Pack Shop Olha Tem algo grátis aqui Será pra pegar? Ó Quase Falta 200 diamantes E é mais um tiro de 10 Clã É, mano Coisa rápida demais Bag Olha só Toma Vou abrir isso aqui Vai que vem Diamante Ó Veio Isso aqui Vem o que? Vamos ver o que é Tem muita coisa aqui Que eu nem sei o que faz Que a gente vai descobrir depois Ó Tô pegando muita coisa aqui Que eu não faço a mínima ideia do que faz Agora eu vou pra cá E olha só O que é isso aqui, ó Recebe reward Não tem outra Tem mais Olha quanto vem as coisas Quanto que eu tenho? 1500 Falta muito pouco ao vivo Benefícios Toma Ah, não vou não nisso ainda Activity É isso, clã Tá na hora da sumonada, hein Cadê? Onde que eu sumono mesmo? Aqui, recruit Né? Falta 100 Mano, falta 100 Pra mais um tiro Então vamos fazer um explore aqui Ah Falta Mano, falta muito pouco Vamos lá Deixa eu fazer meu time agora Ué, que é isso? Ah, eu posso botar já? Toma, então Botei os bonecos Não, pô Aqui, ó Ué, esse cara aqui não é Ué, que porra é essa? Cadê o Nossa, eu peguei um lendário Que ele nem entra em campo Não entendi Cara, não peguei visão Do que tá acontecendo, tá ligado? Esse cara aqui Ele não entra em campo? Eu não sei Tô bugado Buguei mesmo Essa aqui eu possa Eu afirmo Buguei Não estou entendendo Mais porra nenhuma Segue o jogo Segue o jogo Não, não Ué, cadê o cara lá? Não dá pra botar o quarto aqui? Não dá ainda Entendi Então vamos lá Vamos assim Vamos ver o que acontece Vai, vou enfrentando Mais uma historinha E toma, que posição incrível Do meu personagem de tanque ali Macho demais Bate nele aí Toma, vamos ver o que ele faz Eita É meta Meu Deus É meta Eu descobri agora É meta, cara O cara é muito meta Que loucura, velho Toma Acabou Matou o Dil Cara, meta Absurdo O boneco é meta, cara What the fuck É um meta Vitória MVP É ele Cara, é meta demais Que loucura O cara disse Foi no sumo errado, Kai Você é drogado, pô Porque não existe Outra forma, tá ligado? Não tem outro canto que Pera aí Sim Isso aqui eu vi Isso aqui eu vi E o que é isso? Ué, tá certo Foi no sumo Mano, esses caras Fala merda É Mano, o meu chat De vez em quando Ele fica tentando Jogar contra a firma, né? Aí fica Ah, foi no sumo errado Eu fico preocupado Aí atrasa aí O esquema do vídeo, velho Aí quem se prejudica? Quem se prejudica? Ninguém Vira só conteúdo, né? Pra que eu tô reclamando então? Vamos lá Vamos passar outra fase aqui Até pegar diamantes Vamos lá Vamos lá Mano, esse game Lançou hoje, rapaziada Eu tô achando Que a gente vai ter que rushar, né? Aquela Pelo menos Até lançar outro melhor É esse aqui que vai ser, mano Vai ser esse aí O rush Que tá bem feito, cara Vamos falar a real Tá bem feito O jogo não tá feio não, cara Olha, olha A gameplay Acabou Cara, que loucura, velho Chega esse cara de cabelo branco aí Acaba a partida E ele nem campo tá, pô É, e muita gente querendo Que eu vá caçar calango Aqui na minha cidade, né? No novo Monster Hunter Só que Ué, travou? Travou Deixa eu sair, filho Entrar rapidinho Opa Ah, travou não, cara Fala dele, pô Travou Travou não, travou não Tá pegando Aí, ó Tu acha que o jogo desse vai travar? Puta maluco Jogo bom na porra Aí, ó Dali Characters Ah, não O cara quer que eu fique upando o Jojo Porra Não quero pra esse cara não, velho Tem como esquipar isso aqui? Não tem, mano Pô, quando o jogo for Eita Tá tendo os loading Grande, hein, cara Eu acho que é porque tem muita gente Eu tô falando a você, cara A galera não bota fé, mano Nesses games Nesse tipo de game aqui É estouro É só fazer, velho Empresas É só fazer, cara Ninguém liga Ah, velho Pô, mano Faz e a gente vai jogar, velho É jogo de anime A gente se diverte jogando jogo de anime, cara É óbvio Tá ligado? A galera acha que a gente quer jogos milionários Gráficos incríveis A gente só quer um joguinho de anime Pra brincar Que não seja maldoso com a gente, pô Não, não Eu tô maluco? A gente só quer isso, cara Pulo com mobile Não quer muita coisa, não Se a gente quisesse muita coisa A gente não ficava no mobile, não A gente ia pra console, PC, cara Pelo amor de Deus Porra, porra A gente só quer um game Pra jogar uma semana e parar, velho Pelo amor de Deus O povo não pega essa visão ainda Tá, eu consegui Vamos sumonar então, clã Mais uma vez Se flopar é F Cara, não dá Flopei Eu tô quitando, tá ligado? Não existe local Onde gemas insuficientes Cara, eu tenho 1.600 gemas Não tenho? Como que tá dizendo que é insuficiente? Cara, não existe sentido nessa lógica Vocês tão vendo? Eu tenho 1.600 Por que é insuficiente? Se eu tenho 1.600? Mano, eu tô pegando a visão Alguém me ajuda Eu tenho 1.600 gemas Eu fui sumonar de insuficiente Eu tenho 1.600? Tenho Aqui, ó Gift Package 20% 1.600 Insuficiente Então eu vou esperar ter 1.700 Então eu vou ter que jogar Mais uma Summoning 100 vezes Depois do Chapter 2 Os caras vão dar muito tiro Aparentemente Porque é abertura de servidor É gema paga aquilo? Aquilo é gema paga? Não é fudendo Aquilo é gema paga? Eu não acredito É não Não é não Imposto do Lula Cara, não é possível Porque até aqui tá impostando a gente Vamos ter que ir, cara Vamos ter que ir Toma Beleza Skip Ok Return Vamos lá Olha Diamante Pronto É impossível Não dar agora Recruit Toma Aí, ó Agora foi Era o imposto do Lula Vamos lá, rapaziada Um tiro de 10 Não vindo o S É Errou, cara Mas já deu pra vocês terem uma noção De como é o game, né não? Santana Primeiro brilhou, hein? Brilha aí Brilha aí Um S Não é? É O John Jobs Me dá ele Ah, meu repetido, cara Não existe, tá ligado? A não ser que seja muito meta Vim repetido Eu tô puto, tá ligado? Não é possível, cara Meu repetido Clã É só comigo que isso acontece Eu tenho certeza Que ninguém passa por isso Ninguém, cara O mundo não faz isso com ninguém Só comigo É Não é possível, cara Tem muito S Pra ser o repetido Pra mim Cara, como é Idol Eu acho que repetido é bom Vai ver É bom Tá ligado? Eu não sei Vai ver É bom Isso aqui Dizem que esse boneco é Vamos lá Character Vamos ver Level Ascension Então Primeiramente pra usar isso aí Eu tenho que passar o negócio Vou ativar essas buganga Tá bom Ó Vamos jogar Vamos indo Vamos indo Eu não acho que eu vou migrar Eu vou manter E a gente vai entendendo O que tá acontecendo, né? Eu acho que é isso Olha os caras jogando aí, ó Quanta gente na tela, hein, mano? Papo reto Quanta gente na tela Então é isso, rapaziada Esse é Essa foi a primeira impressão aí do game Eu gostei do game Papo reto Não tem mais nada assim De novo É esse Lançou hoje Vamos brincar, cara Eu tô no servidor 9 Pra quem quiser jogar comigo Mas até a live acabar Ninguém sabe o que pode acontecer Vai ver Eu lanço 10 agora E a gente corre pro 10, né? Vamos ver Então é isso Falando, tamo junto É nóis Uh, bicho